Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal que tá chegando, pessoal entrando. Sejam bem-vindos à nossa live Perguntas e Respostas, como prometido, há uma semana. Confesso que já tem tempo que a gente faz uma live por aqui e o motivo da ausência de lives é por causa do trabalho, escrevendo muito por aqui e aí foi ficando difícil separar um tempinho para live, mas agora no final do ano, quando as coisas vão ficando mais tranquilas, vamos finalizando os projetos, a gente conseguiu voltar aqui para fazer essa live. Boa noite, Dom. Boa noite, pessoal. Que bom estar aqui com vocês, que bom bater esse papo com vocês. O tema dessa nossa live é Perguntas e Respostas. Recebi várias perguntas lá na caixinha, nas caixinhas que eu fui lançando essa semana no Instagram. Anotei todas elas aqui, várias perguntas também lá na nossa comunidade no Telegram, também muitas perguntas vindas-vindas de lá e a gente está aqui para responder. Já estou preparando a agenda, a nossa agenda de 2023 e em 2023 nós vamos ter lives com uma certa periodicidade. A gente está colocando elas na agenda, então a gente passa a ter um horário reservado para isso. Lives temáticas, lives de perguntas e respostas, lives temáticas com vocês mesmos, escolhendo os temas que vocês mais precisam, que vocês mais necessitam. E também, além de a gente estar aí de novo abrindo mais uma turma do nosso Criadores Roteiro para o próximo ano. Um dos motivos da gente ter se ausentado um pouquinho aqui das lives foi a nossa primeira turma de criadores. Então a gente se dedica, a nossa equipe aqui na Sufilmes é uma equipe pequena, então a gente se dedicou muito aos nossos alunos da primeira turma. E em breve estaremos abrindo de novo o nosso curso Criadores de Roteiro. Mas vamos lá, vamos começar aqui respondendo as perguntas que já foram feitas para a gente. E já falo para vocês que conforme a gente for fazendo as perguntas aqui, conforme a gente for respondendo as perguntas aqui da nossa listinha aqui, vocês também podem fazer perguntas aí, tá? Que a gente vai respondendo as perguntas que vocês vão fazendo aí também. Primeira pergunta que a gente recebeu foi uma pergunta feita no nosso Instagram. Foi uma pergunta feita no nosso Instagram. Você é roteirista? Sim, eu sou roteirista. Eu sou roteirista desde 2014. 2014, 2014, 2014 não, eu sou roteirista desde, ó, eu sou roteirista desde 2004. Eu sou roteirista desde 2004, quando eu ingressei na minha primeira faculdade. Minha primeira faculdade foi artes cênicas. Eu estudei na faculdade lá em Ipanema, no Rio. Cursei artes cênicas e lá me saí, me especializei em roteiro. Na época, roteiro para teatro, né? Então, desde lá, desde 2004, que eu já vivo nesse universo da escrita. Já escrevi vários roteiros teatrais. Uma das minhas, dos meus focos ainda, como roteirista de teatro, era adaptação. Eu fazia muitas adaptações literárias. Pegava o livro do autor e transformava num espetáculo de teatro, ou transformava num musical. Então, eu comecei a escrever já nessa época, lá em 2004, 2005. Tem quase 20 anos que eu sou roteirista. Já, já tenho quase 20 anos como roteirista, respondendo aí a pergunta. E aí, comecei lá no teatro, né? Escrevendo roteiro para teatro, escrevendo adaptação de livro para teatro. E quando foi em 2014, eu comecei a estudar cinema. E dentro do cinema, fui também me naturalizando também na área de roteiro, visto que já era uma área que eu trabalhava, já era uma área que eu tinha conhecimento. E aí, eu fui aperfeiçoando. Fiz faculdade de cinema mesmo, tá? Eu não fiz apenas curso de roteiro. Eu sou graduada em cinema também. Fiz faculdade de cinema lá no Rio de Janeiro também. Eu tô falando sempre no Rio, porque hoje eu moro em Minas. Mas a minha formação, tanto em artes cênicas quanto em cinema, foram no Rio. E me formei em cinema também, cineasta, direção. Me formei como diretora de arte, mas já trabalhava, desde quando comecei a fazer faculdade de cinema, eu já trabalhava com roteiro para teatro. Então, sim, sou roteirista aí. No geral, sou roteirista há 18 anos e roteirista como trabalhando dentro da área de cinema, sou roteirista aí há oito anos, mais ou menos, sete, oito anos, mais ou menos, que eu comecei. Tem alguns curtas gravados, tem alguns curtas escritos, tem um curta premiado. Não sei, eu vou até virar a câmera aqui, não sei se vai dar para vocês verem. Esse certificadozinho aqui, que eu tenho aqui na minha parede, que não aparece, é um prêmio de roteiro que eu ganhei. Prêmio de melhor roteiro, com roteiro Sinal de Luz. Um roteiro que eu escrevi sobre inclusão social de surdos. E aí, o nome do roteiro é Sinal de Luz, e aí, esse roteiro me premiou como o melhor roteiro no festival. E hoje, atualmente, nesse momento, tenho dois roteiros sendo produzidos, dois curtas sendo produzidos, em parceria com uma produtora aqui de Minas, mas um longa-metragem em processo de captação de recursos. Então, sim, somos roteiristas e trabalhamos como roteiristas. Além de estar aqui com vocês, compartilhando o nosso conhecimento aqui no Instagram, e também lá no nosso canal do YouTube. A gente tem um canal no YouTube também, Sou Filmes. Toda terça e quinta, meio-dia, tem sempre um vídeo novo para vocês lá. Boa noite, pessoal que está chegando agora também. Primeira pergunta que eu respondi, é se eu sou roteirista. Então, dei um breve currículo meu aqui, meu portfólio aqui, um pouquinho, desde o começo do meu trabalho. Segunda pergunta que a gente tem aqui, que a gente recebeu aí nas nossas redes sociais. Lembrando que se vocês tiverem qualquer dúvida, pode deixar a dúvida de vocês aí também, que a gente vai respondendo, tá? Mas a segunda pergunta que eu respondi aqui foi, Onde posso começar a escrever? Essa pergunta, ela foi uma pergunta meio subjetiva. Onde posso começar a escrever? Então, vou tentar responder das formas que eu imaginei que essa pergunta significasse. Como posso começar a escrever? É uma pergunta muito subjetiva, né? Você pode começar a escrever com papel e caneta aqui, ó. Estou aqui com o meu roteiro na mão. E você pega o papel e caneta e você começa a escrever a sua história. Você pode começar a escrever desde que você tenha uma ideia, desde que você tenha um insight sobre uma história, você já pode começar a escrever. Mas também eu imagino que essa pergunta tem a ver com aplicativos e software para escrita de roteiro. Também suponho eu. Então, eu separei aqui alguns softwares de roteiro que você pode começar a escrever. Vou começar pelos que eu uso, tá? Eu começo, eu confesso que eu começo a desenvolver as minhas ideias, gente, no Word, tá? Eu começo tudo no Word. Eu sou bem vintage nesse sentido. Eu começo tudo no Word a desenvolver, principalmente os textos que são argumentativos, né? A minha premissa, a minha sinopse, storyline, o meu argumento. Tudo ali, tudo no Word mesmo. Quando eu começo, quando eu passo ali para o processo de escaleta, que é quando você começa a mapear a sua história. No processo de escaleta e no processo de roteiro final, onde você começa ali a formatar de fato, colocar cabeçário, e essas coisas todas, todos esses detalhes mais técnicos de formatação de roteiro, eu uso o Celtics, tá? Compartilhando para vocês o que eu uso. Às vezes, quando é um roteiro curto, um roteiro de curta-metragem, igual, por exemplo, um dos últimos roteiros que eu escrevi foi um roteiro de 5 minutos, então, eu acabo escrevendo no Word mesmo. Não tenho preconceito nenhum contra isso. Eu escrevo com a ferramenta que eu tenho em mãos. Já escrevi até em papel e caneta também. Não tenho problema nenhum com isso. Mas, quando a gente fala de aplicativos ou de software para desenvolvimento de roteiro mesmo, o processo técnico de formatação, eu costumo usar o Celtics, tá? O Celtics, ele tem a versão gratuita e a versão paga. É claro que a versão paga te traz mais recursos. Sempre uma versão paga de qualquer aplicativo, uma versão paga, sempre vai trazer mais recursos que uma versão gratuita, tá? Sempre. No entanto, o Celtics, você trabalha muito bem com ele na versão gratuita, tá? Então, se você está começando agora, quer escrever suas primeiras histórias, quer formatar seu primeiro roteiro, você pode aí baixar o Celtics no seu computador. Eu sei que existem alguns aplicativos para celular, mas eu aconselho, todo software ou aplicativo para escrita de roteiro, eu aconselho que você faça pelo computador, tá? É muito mais confortável trabalhar escrita de roteiro pelo computador. Então, você pode baixar o Celtics para o seu computador, a versão gratuita, e começar ali mesmo a desenvolver os seus roteiros. Você também tem o Final Draft, que é um dos mais famosos da versão paga, tá? Não existe Final Draft gratuito. Nele, você só tem a versão paga. Geralmente, ele é o aplicativo de roteiro da Apple, então, mais usado ali pela Apple. Então, você tem aí o Final Draft, que é pago. Você tem o Write Do It, assim como o Celtics, você tem a versão gratuita e a versão paga. Lembrando que a versão paga tem mais recursos do que a gratuita, mas você consegue desenvolver ali o essencial dentro da versão gratuita. Coloquei aqui o Script Studio, que também é pago. E você tem ali o bom e velho Word, que também a gente pode contar aí. Se você conhece, se você domina a formatação do roteiro, e aí eu falo de sinalização, de fontes, de recuo, de parágrafo, de tamanho, tudo isso, você pode perfeitamente ali fazer tudo isso ali no Word, caso você não tenha como pagar esses aplicativos, esses softwares de roteiro. Não sei se essa pergunta foi respondida por onde começar a escrever. Essa foi a nossa segunda pergunta. Nossa terceira pergunta. Tem grupos ou contatos que eu possa fazer para... Tem grupos ou contatos que eu possa fazer para agregar? Sim, claro que tem. A gente tem a nossa comunidade aqui na Soul Films. A gente tem a nossa comunidade no Telegram, tá? Você pode acessar a nossa comunidade através do link aqui no perfil da Soul Films. Você acessa aí o perfil da Soul Films. Tem um linkzinho que te joga lá no Telegram, te joga lá dentro da nossa comunidade no Telegram. Todo o material que a gente lança, tudo passa em primeira mão para a nossa comunidade lá no Telegram. E lá você pode fazer perguntas também, tudo que a gente botar lá, tudo que a gente posta lá no Telegram. Se você tiver alguma dúvida, você pode fazer pergunta que a sua pergunta vai ser respondida. Não precisa temer isso. E o grupo mesmo, o grupo aberto para a gente trocar ideias e tudo mais, é um grupo destinado aos nossos alunos do Criadores de Roteiro. Ali a gente tem um atendimento especial para todo mundo que está dentro do nosso curso. Você também pode, ó, tudo que a gente coloca, tudo que a gente posta aqui no Instagram, quanto que a gente posta também lá no nosso canal do YouTube. Todos os comentários são respondidos, todas as dúvidas são tiradas, todas as perguntas são respondidas. Eu quero até dar um hello para o pessoal do YouTube. Tem muita gente que comenta lá, muita gente que dá parabéns, muita gente que diz que o nosso vídeo ajudou muito, que o nosso vídeo ajudou, que o nosso vídeo atualizou, que o nosso vídeo tirou dúvidas. Fico muito feliz. Isso incentiva a gente a produzir cada vez mais. Inclusive, lá no YouTube, nós estamos com uma série de vídeos, tá? Lançando uma playlist nova chamada As Etapas de Produção de um Filme. Já tem dois vídeos no ar, o vídeo de introdução, três vídeos no ar. O vídeo de introdução, o vídeo de criação de roteiro e o vídeo de pré-produção executiva, tá? Esses já estão lá, então vai lá, que tem essa série de vídeos novinha saindo no forno para vocês lá no YouTube. E se tiverem qualquer dúvida, gente, sempre que tiverem dúvida, pergunte. Porque nós estamos aqui para responder todas as dúvidas que forem acessíveis ao nosso conhecimento, tá bom? Vamos lá, a próxima pergunta, essa já foi. Essa já foi, essa já foi. Quarta pergunta que chegou para a gente lá aqui no Instagram. É possível misturar tema militar com fantasia? Acredito que essa pergunta esteja sendo feita por... Escrita de roteiro? A pessoa está escrevendo uma história e tem essa dúvida? Sim, gente. Eu sempre falo que você pode fazer qualquer coisa. Você pode escrever. Você pode escrever sobre qualquer coisa. Qualquer ideia que te vier à mente. Por mais absurda que você possa achar, você sempre pode escrever sobre qualquer coisa. Desde que esse universo que você está desenvolvendo seja coerente com ele mesmo. Entendeu? Às vezes a gente está criando um universo novo. Um universo paralelo. Uma fantasia. O que você cria dentro dessa história precisa ter coerência, né? Precisa ter aquela verossimilhança dentro daquele universo. A coerência não é com a vida real. A coerência é com o próprio universo que você está criando. E aí eu quero até citar um exemplo que ele pergunta se é possível misturar tema militar com fantasia. E eu digo que é. É possível. Um dos trabalhos que eu fiz como adaptação literária foi de um livro chamado Tel e os Olhos de Leordo. É um livro infanto-juvenil. E eu fiz a adaptação da literatura para o teatro. E ele tem mais ou menos essa pegada. O livro. Você tem ali... Se eu passar a premissa da história para vocês, você tem o... A história acontece em dois universos paralelos. O universo real, que é esse aqui que a gente vive aqui. Planeta Terra, Brasil, Rio de Janeiro. A história acontece em Visconde de Mauá, no interior do Rio de Janeiro. E... Mas lá dentro, lá em Visconde de Mauá, tem uma árvore mágica, onde quando pessoas que entram dentro daquela árvore, entram dentro do caule daquela árvore, atravessam a árvore e vão para um universo paralelo. E aí o nosso personagem principal da história faz essa travessia, entra na árvore, atravessa para esse universo paralelo. E lá, história vai, história vem, narrativa vai, narrativa vem. Não vou dar spoiler do livro. Acontece guerra lá dentro. Militar lá dentro. Então, ou seja, você tem batalhas militares acontecendo dentro de um universo de fantasia. E aí cabe, como eu já falei, você ser coerente com aquilo que você está criando. A história é maravilhosa, é uma fantasia linda, é uma fantasia emocionante. Eu fiz adaptação literária do livro para o teatro e o autor do livro, Alexandre Monsores, ele tem, eu sei que ele tem procurado fazer essa adaptação, está tentando buscar hoje patrocínio para fazer essa adaptação para o cinema. Então, se ele conseguir ir avante com esse propósito, com essa proposta, nós teremos ali, então, naquele filme, naquele longa-metragem, teremos aí um universo de fantasia com batalhas militares, tá? É sempre possível. Tudo é possível. Você pode falar sobre qualquer coisa. Você pode escrever sobre qualquer coisa. Essa frase de poder falar sobre qualquer coisa, poder escrever sobre qualquer coisa, desde que você seja coerente dentro da sua inspiração, eu carrego comigo desde lá de quando eu comecei a escrever roteiro para teatro, lá em 2003, lá em 2004, 2003, 2004. Eu ouvi isso de uma professora, professora Helena, lá na faculdade de teatro, quando ela falava, você pode fazer qualquer coisa. Porque a gente tinha essa mania de perguntar, mas pode isso? Eu posso fazer isso? Eu posso escrever aquilo? E a gente ficava fazendo muitas perguntas, se pode ou não pode. Pode isso? Pode aquilo? Pode aquilo lá? Isso pode? Isso não pode? Isso dá certo? Isso não dá certo? A gente, como turma, ficava fazendo, ficava pipocando essas perguntas para a professora. E ela sempre respondia, você pode fazer qualquer coisa. E é difícil para a gente, quando está começando, entender o que é qualquer coisa. Ou entender o que é, você pode tudo. Porque a gente precisa de uma pola, a gente precisa de uma limitação. A gente tem essa dificuldade, quando um total leque de possibilidades é aberto na nossa frente, a gente tem dificuldade de escolher o caminho. Então, a gente precisa sempre, a gente quer que alguém aponte. Vá por ali, vá pela direita, vá pela esquerda, vá à frente, vá na diagonal, vá na outra. A gente quer sempre que alguém aponte um caminho. Então, quando você pergunta se é possível misturar tema militar com fantasia, é como se você estivesse querendo que eu apontasse um caminho. E o caminho que eu aponto para você é que você pode escrever sobre qualquer coisa. desde que a sua história seja coerente, seja coesa com aquele universo ali que você está criando. Se eu trago, por exemplo, de novo a história, o exemplo do livro do Theo e Os Olhos de Leordo, são dois universos. A gente tem o universo real, que é esse aqui que a gente vive, tá? A história não se passa em um tempo antigo. A história se passa em pleno século XXI. O livro é recente, o livro do Alexandre, eu acho que é um livro de 2003 ou 2004. Ou seja, é um livro já que se passa no século XXI. A história presente é no século XXI. O comportamento dos adolescentes é século XXI, todo um século XXI. Só que quando, de repente, o personagem principal entra dentro da árvore e ele cai num universo paralelo. E dentro desse universo paralelo, toda uma estrutura nova é criada. E tudo o que acontece na ponte entre os dois mundos, porque a gente tem esse personagem saindo da árvore e entrando na árvore, tudo isso é coerente. Tudo faz sentido dentro daquela narrativa, dentro daquele universo que o Alexandre, como autor, criou. Então é isso que é importante. Você pode criar coisas impossíveis, como pessoas entrando em árvores. Mas o que é importante é que esse impossível que você está criando seja coerente com todo o contexto. Eu estou fazendo uma história onde um soldado tem um encontro inesperado com um dragão e faz amizade com ele. Maravilhoso! Maravilhoso! A ideia é ótima! A ideia é ótima! Você está juntando aí a fantasia com o militar. Isso é maravilhoso! Continue desenvolvendo essa história. E como eu falei aqui, você cria esse universo contanto que os mundos, a união dos mundos, faça sentido. Nessa história que eu estou falando do Theo e os olhos de Leordo, a junção dos mundos, a junção dos mundos faz sentido. O autor cria uma conexão entre o mundo real e o mundo dentro daquela árvore que faz total sentido, não destoa. A gente entende, a gente mergulha, a gente mergulha, a gente mergulha na história e vai embora. A gente super acredita naquele mundo que tem dentro daquela árvore. A gente quer entrar dentro daquela árvore também. A gente quer... Inclusive porque, contando mais um pouquinho da história, dentro da árvore, as pessoas envelhecem ao contrário, ainda tem isso dentro da história dele. Então, quanto mais criança é o personagem, mais velho ele é. E quanto mais idoso, mais novo. Porque lá é igual o filme que o Brad Pitt fez, né? Que ele envelhece ao contrário, ele vai ficando mais novo conforme vai envelhecendo. Esqueci agora... O nome do filme está na ponta da língua. Se alguém lembrar aí o nome do filme, coloca aí pra gente, por favor. Está na ponta da língua, mas está me dando branco. Essa história, essa adaptação, tem um pouco essa pegada também. De você envelhecer ao contrário. As pessoas dentro dessa árvore, desse portal que se abre nessa árvore, são pessoas pequenininhas. Mas você vê que faz todo sentido, faz todo sentido essa conexão entre o mundo real e o mundo da fantasia. Então, se você tem... Você já está fazendo o capítulo 3, show! Deslancha, deixa as ideias fluírem. Deixa as ideias fluírem, Giovanni. Vai embora, escreve tudo que tiver à mente, escreve tudo mesmo, tudo. Não fica pensando, tipo assim, ah, será que isso daqui dá certo? Será que isso aqui não vai dar certo? Eu costumo falar pros meus alunos o seguinte, escreve tudo que tiver à mente. Vai escrevendo, vai escrevendo. Porque é muito mais fácil você editar um material com muito conteúdo e você ir ali, você ir cortando aquilo que não faz sentido. Não, isso aqui não ficou legal. Você vai cortando do que você ter uma frase só. Você não escrever nada. Você ter uma frase só e ter cada vez mais dificuldade de escrever sua história. Então, Giovanni, mergulha nesse universo aí, joga aí os seus militares dentro da fantasia e vai escrevendo tudo que tiver à mente, deixe as suas ideias fluírem. Fico feliz que você tenha feito essa pergunta e você esteja aqui na live com a gente. Próxima pergunta... Deixa eu só ver aqui que horas são. Ah, tá cedo ainda. Próxima pergunta... Onde postar minhas ideias? Olha, onde postar minhas ideias? Se essa pergunta está fazendo referência às ideias que você tem para desenvolvimento de história, né? Os insights que você tem para desenvolvimento de história, para desenvolvimento de roteiro. Se você que faz essa pergunta está falando sobre a sua sinopse, por exemplo, ou se você está falando aí sobre a sua logline, storyline, aquele iniciozinho de ideia que você vai desenvolvendo, eu aconselho você a, em primeiro lugar, você registrar. O quanto que o livro Manual do Roteiro te ajudou? Estou lendo ele muito, muito, gente. Muito, Dom. Muito mesmo. Foi o primeiro livro que eu li, tá? Foi o primeiro livro que eu li sobre roteiro. E ele me ajudou demais. Demais mesmo. É uma boa leitura. Segue lendo ele, sim, que ele vai te ajudar bastante. O outro que eu recomendo... Deixa eu pegar aqui para você, para mostrar. Também é esse aqui, ó. Também recomendo esse aqui, ó. Diálogo. A Arte da Ação Verbal na Página, no Palco e na Tela, do Robert McKee. Esse livro aqui também, ele é muito bom. Ele tem uns conceitos muito bacanas. Esses livros, geralmente, eu leio mais de uma vez, tá? Esse aqui, por exemplo, eu estou no capítulo 2, que fala sobre as três funções do diálogo. Esses livros, geralmente, eu leio mais de uma vez, eu leio uma vez, aí, às vezes, deixo, faço várias marcações, e, às vezes, quando eu estou escrevendo algum roteiro, às vezes, eu volto lá e dou mais uma lida em algum capítulo ou no outro. Então, esse aqui, esse livro que você está lendo do manual do roteiro é muito bom. E eu recomendo esse aqui também sobre diálogos, tá? Esse livro aqui também é muito legal. Fica a minha recomendação para vocês. Então, a gente estava falando sobre postar as ideias. Eu não aconselho postar ideias sem que essas ideias sejam registradas, tá? Quando a gente fala de roteiro audiovisual, quando a gente fala de qualquer obra artística, qualquer obra escrita, ou qualquer obra musical também, qualquer tipo de criação ou composição, Então, não é aconselhável você postar, você compartilhar antes de registrar a ideia. E aí, quando se trata de roteiro, que é o nosso assunto específico aqui dentro dessa live, não tem como você registrar uma ideia, só uma ideia. Você precisa desenvolver. Então, não tem como você postar uma ideia. O que eu aconselho para vocês, como roteirista, de roteirista para roteirista, é que você desenvolva essa ideia. Você tem ali, desenvolva minimamente uma sinopse, tá? E aí, essa sinopse, você desenvolva o argumento. O argumento, você já consegue fazer o registro, tá? Se você vai lá na Biblioteca Nacional, você vai, você pega a fichazinha, né, de registros, você tem lá a opção roteiro, você tem a opção argumento. Então, você pode fazer o registro da sua história antes dela se tornar um roteiro. Você pode registrar a sua história como um argumento. E aí, sim, mais uma vez, não compartilhe suas ideias, não poste suas ideias com o mundo sem você ter o registro delas. Porque pode ser que alguém maldoso, que alguém mal intencionado, pegue a sua ideia, desenvolva a sua ideia e tome a sua ideia para si. E ela mesmo faça o registro dessa ideia se você não tiver feito o registro antes daquilo que você criou, tá? O caminho mais adequado é você desenvolver ali a storyline, a sinopse, o argumento, o roteiro. Depois você ter ali os princípios básicos para montar um projeto, que é o nome, o nome do seu filme ou da sua série. Se for o filme, o tempo de duração, quantas horas, tem quantos minutos, qual é a minutagem, qual é o tema central. Tudo isso entra num projeto básico, tá? Informações básicas de um projeto audiovisual. Nome do filme, minutagem. Se for filme, a minutagem. Se for série, quantos episódios e quantos minutos cada episódio e quantas temporadas você prevê. Para essa série. E aí você vai colocar ali a sinopse, a sinopse do filme. E se for uma série, você vai colocar a sinopse do episódio piloto. Se for um filme, você vai colocar também o objetivo, o que você pretende alcançar produzindo esse filme. Mesma coisa para a série, qual é o seu objetivo ao produzir essa série. E uma informação também muito importante é o custo, o quanto você imagina minimamente que esse filme vai custar. Se é um filme lá de 100 mil reais, um filme de baixo orçamento, um filme de um milhão de reais. Quanto você acha que precisa para desenvolver esse filme? Precisa estar nesse projeto também? Se for série, quantos mil reais ou quantos milhões de reais você vai precisar para executar o episódio piloto. Se você tem, por exemplo, uma série de uma temporada com 10 episódios. Cada episódio de 40 minutos. Então, quanto custa o piloto, que é o primeiro episódio? Ao projeto piloto, custa 500 mil reais. Beleza? Então, se você tem uma temporada com 10 episódios e cada um custa 500 mil reais, você tem aí uma primeira temporada custando 5 milhões de reais. Então, essa informação é importante você ter no seu projeto. Outra informação importante são os personagens principais. Você tem a descrição dos personagens principais. As principais características. As características dos seus personagens principais que serão fundamentais e importantes para aquela história. Tudo isso vai num projeto. E aí, quando você tem um projeto minimamente escrito com essas informações mais essenciais, mais básicas, com elas você consegue, você consegue, assim, não vou dizer que consegue, mas você já tem o mínimo necessário para se apresentar para um pitching. Para apresentar o seu projeto para uma produtora. Ou apresentar seu projeto para uma distribuidora. Ou apresentar seu projeto em uma rodada de negócios. Você precisa ter as informações mais elementares. Porque são essas perguntas que vão ser feitas a você sobre o seu projeto. Então, quando se trata de roteiro, de curta, média, longa, ou série, ou novela, ou qualquer produção audiovisual, nunca poste ideias. Trabalhe as ideias, desenvolva as ideias. Tenha uma história, registre a história e continue trabalhando antes de você compartilhar. Porque você pode, talvez, compartilhar uma ideia com uma produtora. E é importante sempre, gente, sempre. Terminou de escrever um roteiro, terminou de escrever uma história, registrar é fundamental. Mais alguma pergunta, gente? Comentário, dúvida? Indicação? Cadê? Eu pulei pergunta aqui e agora eu estou perdida. A Tereza já foi... Já foi... Aqui. Queria saber mais sobre a estrutura de roteiro. A estrutura de roteiro é, basicamente, o conteúdo de um curso de roteiro. O curso de roteiro, pelo menos o que a gente trabalha aqui, ele é dividido em quatro fases, tá? A gente divide aqui o nosso curso Criadores de Roteiro, por exemplo, ele é dividido em quatro fases. A primeira fase é o desenvolvimento da ideia. É a construção da narrativa. Aonde você trabalha o insight. Você teve um insight. Você teve uma ideia. E aí você precisa desenvolver essa ideia. Essa é a primeira etapa. Então, nessa primeira etapa, você tem a sua Storyline, que é a sua história resumida em três linhas. Depois você tem a sinopse. Depois da sinopse, o argumento. Depois do argumento, a escaleta. E só então, depois da escaleta, você tem um roteiro final, ou primeiro tratamento, que é só ali no roteiro final que você começa a inserir os diálogos. Essa é a primeira etapa da estrutura de como escrever, tá? A estrutura que a gente trabalha aqui. Existem roteiristas que trabalham com estruturas diferentes. Cada um tem a sua didática. Cada um tem a sua dinâmica. E essa é que a gente trabalha aqui dentro do curso Criadores, tá? A segunda etapa, a gente parte para a formatação. A gente parte para a formatação, que é entender como funciona a formatação. A gente explica aqui que a formatação, ela não é só uma questão estética. Porque fica parecendo que é só estética. Por que a fonte é tal? Por que o tamanho é tal? Por que tem recuo? Por que tem pontuação? Por que tem parênteses? Por que um monte de porquês? Por que o roteiro de cinema tem uma formatação tão específica? Então, a gente entende, na segunda etapa, a gente entende por que essa formatação é específica, que essa formatação é primordial para a leitura da produção, tá? E a gente entende por que a formatação é importante e como ela funciona. E, é claro, aprendemos a fazer a formatação. Essa é a segunda parte. Vamos lá. Sou editora e filmmaker, tenho ideia de fazer filmes, mas sou amador. Ainda tem roteiro. Como faço para vender minha ideia a um roteirista e trabalharmos juntos? Olha, é no diálogo. No diálogo, você encontra roteiristas, você procura nas redes sociais, nos grupos. No Facebook tem muitos grupos de roteiro lá. Eu mesmo participo de alguns. Tem o nosso grupo aqui da Sou Filmes, tem um grupo lá, roteiristas iniciantes. Tem grupo roteiristas independentes, roteiristas empreendedores. São grupos dentro do Facebook cheios de roteiristas. Então, você pode apresentar a sua proposta dentro desses grupos e conhecer lá dentro outro roteirista que esteja disposto a abraçar essa ideia junto com você para desenvolver esse roteiro junto com você, tá? Isso aí é só uma questão de você começar a desenvolver o seu networking, conhecer outros roteiristas que estejam dispostos a trabalhar junto com você nesse projeto. Tem uma produtora de videoclipes chamada Baladeira Filmes. Show! Depois você manda para mim lá no direct o arroba da sua produtora aqui no Instagram que eu quero lá conhecer seu trabalho, tá bom? Vamos lá. Falamos da primeira etapa, da segunda etapa, da estrutura. Na terceira etapa, a gente trabalha... Do nosso curso Criadores, a gente trabalha o projeto. Não basta você ter um roteiro, você também precisa transformar esse roteiro em um projeto. Então, na terceira etapa, a gente trabalha esse roteiro, a gente pega esse roteiro que a gente escreveu e a gente transforma ele no projeto, que é isso que eu acabei de falar com vocês um pouquinho atrás, de forma bem generalizada, né? As informações básicas de história, personagem, narrativa, tempo, financeiro. A gente começa a transformar essa história em um pequeno projeto audiovisual. E a quarta etapa dentro do nosso curso Criadores é a preparação para o pitching. É você saber defender a sua história. Você saber apresentar essa história de forma que a outra pessoa queira entrar com você no seu projeto. Então, o nosso curso Criadores, ele tem essas quatro etapas. A construção da narrativa, a construção do roteiro, a construção do projeto e a preparação para o pitching. Então, quando você faz essa pergunta sobre, queria saber mais sobre a estrutura de como escrever, são vários os processos. São vários os processos desde o momento em que você tem um insight, tem uma ideia, tem uma história, como o nosso amigo ali falou que ele está escrevendo uma história de um soldado que encontra um dragão. Esse foi o insight dele. O insight dele foi o militar encontra um dragão. Isso é um insight. E aí você começa, a partir desse insight, a desenvolver a história. Então, para começar, tudo o que você precisa é do insight. E aí, do insight, você constrói a história. Depois da história pronta, você vai formatar a história, preparar ela para a produção. Depois você vai transformar esse roteiro finalizado num projeto. Depois você vai pegar esse projeto e precisa aprender a apresentá-lo. Aprender a defendê-lo. Porque as outras pessoas, as produtoras ou as distribuidoras, os diretores, os produtores que vão bater papo com vocês para conhecer seu projeto, vão fazer das mais variadas perguntas. E você precisa dominar. E uma das coisas que a gente mais observa, eu já participei do pitching, uma das coisas que a gente mais observa, tá? E que chama a nossa atenção, compartilhar com vocês o segredo de pitching aqui, é a paixão. É a pessoa ser apaixonada por aquilo que ela está fazendo, ser apaixonada por aquilo que ela está escrevendo, e saber defender. Quando você está num pitching e o produtor ou o diretor, ele faz algum tipo de pergunta, que a pessoa começa a titubear, começa a não saber responder, começa a se perder, a pessoa literalmente começa a perder a chance dela. Porque a gente precisa de pessoas que dominem aquilo que ela está defendendo. Você precisa dominar a sua história, dominar o seu projeto. Então, essa é uma das etapas finais aqui do nosso curso Criadores. Essa foi a última pergunta aqui, deixada pela gente, aqui nas nossas perguntas. Eu dei uma resumida, tá? Às vezes tem muitas perguntas que foram semelhantes. E aí, conforme eu fui respondendo, eu fui juntando as perguntas. Como na hora que eu falei sobre os aplicativos, tinha pergunta falando só sobre o Celtics. Então, eu já fui juntando tudo para a gente dar uma resumida, porque a gente tem aqui no máximo uma hora para apresentar essa live. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Essa é a nossa última live do ano. Alguém por aqui gosta da franquia Como Treinar Seu Dragão? Olha, eu só recebo elogios dessa franquia, tá? Eu confesso que eu ainda não parei para assistir. Eu não sei se foi você que indicou ela para mim lá na caixinha. Eu acho que foi você mesmo que indicou, né? Eu ainda não parei para assistir. Eu compartilhei a sua resposta, a sua pergunta sobre Como Treinar Seu Dragão. e um monte de gente mandou para mim dizendo que eu preciso assistir, que essa série é muito boa, que essa franquia é muito boa, mas eu ainda não tive tempo para parar para assistir. Eu costumo fazer uma lista, né? Botar as minhas prioridades e Como Treinar Seu Dragão está na lista e eu vou assistir. Vale muito a pena assistir essa franquia maravilhosa. Eu vou assistir. Quando eu assistir, eu vou postar aqui para vocês saberem que eu estou assistindo Como Treinar Seu Dragão. Live top, parabéns. Que bom, não? Fico feliz. Fico feliz que o nosso conteúdo aí esteja ajudando vocês, tá? Tanto o nosso conteúdo aqui no Instagram quanto o nosso conteúdo lá no YouTube são os nossos principais meios de comunicação com vocês. O ano que vem, essa é a nossa última live do ano, tá? É claro que a gente está continuando, vai continuar postando, vai continuar postando stories, vai continuar postando aqui o nosso conteúdo aqui no Instagram. A gente está com uma série de vídeos lá no YouTube, se você ainda não for inscrito, tem uma série de vídeos lá sobre produção cinematográfica. A gente vai continuar aparecendo aqui, mais live mesmo. Essa é a nossa última live desse ano, já encerrando 2022 com as nossas lives. Mas, para 2023, como eu falei com vocês lá no início, eu já estou preparando a agenda de 2023. Então, em 2023, eu já tenho seis lives agendadas. Então, não se preocupe que eu tenho um tempo específico, separado, só para fazer essas lives. Como eu te encontro lá no YouTube, é o mesmo nome daqui, Sou Filmes. Sou Filmes é o nosso canal lá no YouTube. Só você procurar lá. Eu vou botar o link, assim que acabar essa live, eu vou botar o link do nosso canal do YouTube aqui nos stories, tá bom? E aí, é só você clicar lá que você já vai cair lá direto no nosso canal do YouTube. E é isso. Então, já estou preparando uma agenda para a gente para 2023. Nessa agenda tem o nosso curso Criadores de Roteiro Voltando, nossa próxima turma. Esse curso Criadores de Roteiro, ele tem parte do curso que é gravada, são aulas gravadas, e boa parte do curso, cerca de 30% do curso são de aulas ao vivo, tá? Aulas ao vivo para os alunos, além de mentoria individual sobre cada projeto de cada um dos alunos do curso. Então, cada curso é uma turma pequena, as turmas são sempre pequenas porque eu faço questão de atender o projeto dos alunos um por um. Então, não tem como eu montar a turma grande, senão eu dou conta de todo mundo. Então, para eu dar conta de todo mundo e fazer atendimento individual com cada um, as turmas são pequenas. Mas, para 2023, no início de 2023, a gente vai abrir mais uma turma e aí vocês vão ficar sabendo em primeira mão quando essa turma abrir. Beleza, te espero lá no YouTube, Dom. Assim que eu encerrar aqui, eu vou postar aí nos nossos stories o link do nosso canal do YouTube. Foi um prazer a gente estar com vocês, um prazer estar com vocês nessa live. Sempre bom estar com vocês, sempre bom compartilhar conhecimento, sempre bom falar com vocês, tirar as dúvidas de vocês, ler o que vocês estão comentando, ler o que vocês estão escrevendo, saber que vocês estão produzindo, saber que vocês estão aí escrevendo suas histórias. Giovanni, mergulhe na sua história, escreve mesmo, vai fundo nela. Dom também, e você que é filmmaker e está começando agora a escrever histórias também, mergulha, vai fundo. E do que a gente puder ajudar vocês, a gente está sempre aqui do outro lado, à disposição, para poder ajudar naquilo que estiver ao nosso alcance. Beleza? Tchau, tchau para vocês, gente. Um beijo, boa noite, boa semana, feliz Natal antecipado já, feliz Ano Novo, que todo mundo tenha um excelente fim de ano, que todo mundo entre aí, todos vocês entrem em 2023 com grandes projetos, que vocês entrem em 2023 aí com grandes ideias, com grandes insights e que esses projetos não sejam arquivados, que esses projetos não entrem na gaveta, que vocês desenvolvam esses projetos e que vocês aí corram atrás para que essas histórias saiam do papel e ganhem vida, tá bom? Combinado? Um beijo, fique com Deus e a gente se vê por aí. Tchau! 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 Tchau.